A paz do Senhor queridos, aqui é a missionária Miriam Souza, olha o que diz a palavra de Deus para você, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, no interior nós estamos sendo renovados a cada dia, segundo a Coríntios 4,16, talvez você se olha no espelho e se sente desanimado, mas a palavra de Deus hoje nos diz o seguinte, o seu exterior, qual que é o seu exterior? É a sua aparência, é por fora, talvez você olhe no espelho e veja esse desgaste, esse desânimo exterior, por fora, mas a palavra de Deus hoje vai nos dizer que ainda que por fora o exterior esteja desgastado, esteja corrompendo o nosso interior, está sendo renovado dia após dia, porque é o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos fortalece, as lutas vêm para tentar nos abater, o desânimo vem para tentar nos fazer parar, as lutas vêm para tentar nos fazer desistir, mas eu quero dizer para você, interiormente, você por fora para, você por fora desgasta, mas a cada dia o Senhor te renova, a cada dia o Senhor te sustenta, a cada dia o Senhor te fortalece, diz filho, ainda que você se veja desgastado, abatido, por dentro, estou te renovando, estou te levantando, receba da parte de Deus, em nome de Jesus, essa palavra poderosa.